Fala aí meu povo! Sejam todos bem-vindos ao meu canal Beleza e Saúde com Samy. E hoje eu vou estar ensinando vocês a como preparar um hambúrguer vegano. Pra fazer esse hambúrguer eu vou utilizar lentilha, mas você pode estar utilizando feijão branco, feijão preto, feijão gordo, carioca, grão de bico. Só não utilize o feijão verde que ele não dá certo nesse hambúrguer. Você pode estar preparando o feijão do jeito que você normalmente faz, deixa ele de molho e cozinha na panela de pressão. E eu vou estar dando passo a passo de como preparar essa lentilha e de como fazer o hambúrguer. E eu também vou dar uma dica de como você deixar o seu arroz branco mais proteito. Eu vou estar utilizando a quinoa pra deixar essa refeição usando o arroz mais completo. Então você pode estar utilizando outros grãos e se você não quiser usar o arroz branco, você pode estar usando o integral parbonizado. Nessa receita eu vou usar o branco que é pra mostrar como deixar ele mais proteito. Então vem comigo que eu vou te mostrar como fazer esse hambúrguer e esse arroz bem proteito. Pra gente estar fazendo esse hambúrguer eu vou estar utilizando a lentilha, mas você pode usar outra leguminosa como o feijão branco, preto, enfim, outros feijões, grão de bico. Lembre de deixar de molho. A leguminosa você tem que deixar de molho porque essas bolhas que estão subindo aqui, elas estão cheias de fitatos e isso te deixa cheio de gases e atrapalha a absorção das proteínas, dos carboidratos que contêm no grão, ferro, cálcio, enfim. Então lembra de deixar de molho. Essa lentilha ela já está de molho há mais de 12 horas, então já troquei essa água duas vezes e antes de cozinhar eu vou trocar essa água e lavar os grãos. Deixe pelo menos 8 horas de molho. Os temperos que eu vou estar usando pra temperar a lentilha é a cúrcuma ou açafrão da terra e um pouco de pimenta do reino, porque a pimenta do reino vai servir pra ativar as propriedades da cúrcuma. E um pouco de cominho, tô usando uma colherzinha dessa daqui, mas eu usei ela bem rasa, só coloquei ela bem cheia de sal e o louro. Eles são opcionais, você pode estar cozinhando essa lentilha só com sal e água mesmo, é porque eu quero adicionar um pouquinho mais de sabor. Mas você não precisa estar temperando tanto se não quiser, porque a gente vai temperar eles no hambúrguer. Mas fica a sugestão pra quando você quiser fazer o seu grão de bico ou feijão adicionar esses temperos, que vai deixar eles mais gostosos. Pra preparar essa lentilha, eu vou refogar na panela de pressão alho e cebola e a própria lentilha. Depois que a gente der essa refogada aqui, a gente coloca água e adiciona... Ah, e coloca a tampa pra panela pegar pressão. Então é só alho e cebola e liga o fogo aí, aí a gente vai dar uma refogada. Quando esse alho já estiver dando uma douradinha, eu volto pra mostrar como é que fica. Já adicionei a lentilha, o alho e a cebola, eles já deram uma boa murchada. Eu tô fazendo isso aqui em fogo alto agora. Vou adicionar os temperos, refogar por mais um pouco, até que eles fiquem perfumados, liberando aquele cheirinho do tempero. Aí é só colocar água, basta um minuto de refogo em fogo alto aqui com esses temperos. Depois que eles começarem a ficar bem perfumados, adicione água até cobrir a lentilha. E depois disso a gente deixa ela, assim que começar a fazer o barulho da panela de pressão, a gente tampa. Assim que ela começar a fazer o barulho, a gente deixa 5 minutinhos, desliga, tira a pressão e olha se tá macia. A lentilha, pra lentilha, 5 minutos é o suficiente. Aí você verifica se ela tá macia. Se ela tiver macia, aí você já pode utilizá-la pra comer. Se precisar de mais um pouquinho de tempo na pressão, você bota mais uns 2 minutinhos. Mas não coloque muito, pra que ela não queime. Vá sempre verificando se precisa de mais sal, de mais tempero. Pronto, eu vou deixar um minutinho aqui. Vou colocar as folhas de louro, pode adicionar também louro e água. Eu deixei a lentilha refogar com aqueles temperos por 1 minuto. Aí agora eu adicionei água e as folhas de louro. Eu coloquei 3 porque as minhas são pequenas, mas basta uma se a sua for grana. Agora eu vou colocar a tampa nessa panela de pressão. E assim que ela ferver, marcar 5 minutinhos. Depois disso é só tirar, verificar se tá macia e pode consumir a lentilha. Pra tá fazendo o hambúrguer de lentilha, eu bati ela no liquidificador até que ficasse com essa consistência. Coloquei a aveia e eu vou usar um pouco de fruta pão. Não vou usar isso tudo, é só um pedaço que eu vou tirar. A fruta pão você encontra em supermercados, é muito fácil encontrar e ela é muito nutritiva. Então eu só fiz cozinhar essa fruta pão e vou usar parte dela nesse hambúrguer. Se você não tiver fruta pão, você não precisa colocar. Você faz mesmo só com a aveia e aquela lentilha temperada que eu ensinei a fazer. Se não tiver lentilha, você pode utilizar outro tipo de feijão também, ou outra leguminosa. Gente, eu deixei a lentilha cozinhando na panela de pressão durante 5 minutos porque eu ia fazer o hambúrguer. Como eu ia fazer o hambúrguer, eu queria que ela era bem molinha, pra poder juntar com os outros ingredientes, como a fruta pão e os temperos. A fruta pão é opcional, você não precisa colocar se não tiver. Coloquei pra adicionar mais proteína e mais nutrientes nesse hambúrguer. Você pode fazer só com o hambúrguer, com a lentilha e os demais ingredientes. Caso não tenha lentilha, pode utilizar outros feijões, como eu já falei. Depois que eu misturei a aveia, a lentilha e a fruta pão, eu adicionei mais sal, páprica picante, cebola em pó e molho tártaro. Você pode só adicionar mais sal, ou adicionar outros temperos se não tiver esses, porque vai ficar muito bom. Depois disso aqui é só preparar a bolinha do hambúrguer e fritar com azeite ou óleo. Depois de fazer as bolinhas do hambúrguer, é só pra colocar pra fritar com azeite. Se a sua assadeira for antiaderente, aí não precisa fritar, é só colocar ela dos dois lados. Eu gosto de colocar um pouco de azeite pra fritar, porque eu não adicionei azeite na preparada, só naquela refolga. Então, não vai ficar muito gorduroso. As bolinhas aqui tem três hambúrgueres. As bolinhas você pode fazer do jeito que você quiser, ou do formato que quiser. Já já eu vou virar do outro lado, e quando estiver pronto o hambúrguer eu mostro pra vocês. A quinoa, você deixa ela de molho por pelo menos umas... de quatro a seis horas. Lembra de trocar a água também. Do mesmo jeito da lentilha, essa quinoa, ela vai ficar soltando essas bolhas que vão te deixar com gás e atrapalhar a absorção de nutrientes. Então, deixa umas seis horas de molho. Essa daqui eu já tenho umas dez, mas seis horas é o suficiente. De seis a oito horas. Deixa de molho, lava, e eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o preparo dessa quinoa com o arroz. Arroz com a quinoa, eu tô refogando um dente de alho com um quarto de cebola. Aí, depois de estar refogando aqui, você já pode adicionar o arroz e a quinoa, aqui mesmo, nesse refogado, pra que eles deem uma fritadazinha. Aqui, eu já refoguei o alho e cebola, adicionei a quinoa. A minha é essa preta e branca, mas você consegue encontrar só de uma cor onde você for comprar. Aqui em Natal, vende no alecrim, então é bem fácil encontrar lá. Eu usei duas xícaras de quinoa que tava demolhando e duas xícaras de arroz carbonizado e do branco. Eu misturei eles, mas você pode fazer só com branco ou só com parbonizado, arroz integral. O arroz é da sua preferência. Baixe o fogo e refogue esses dois aqui. A gente vai dar uma fritadazinha naquele refogado de alho e cebola, de três a cinco minutos. Depois, adiciona água e cozinhe até que o arroz e a quinoa estejam macios. Eles vão ficar prontos no mesmo tempo. Então, pode dar essa refogada de três a cinco minutos e depois adiciona a água. Já refoguei. É de três a cinco minutos em fogo baixo. Se você deixar em fogo médio ou alto, esse tempo cai pra um minuto a três minutos. Mas deixa em fogo baixo pra refogar e adicionar tempero. Depois disso, eu só fiz adicionar a água. Aí a gente vai deixar ela cozinhar até que o arroz e a quinoa estejam macios. Coloque água até que cubra e vai adicionar nessa água aos poucos. No caso do arroz, eu utilizei aquela quinoa colorida, mas você pode só utilizar só a branca. Pode utilizar a quinoa que você quiser. Depois de um hambúrguer pronto, você pode comer ele com aquele arroz e outras verduras, além das que eu indiquei. De sobremesa, eu vou deixar como sugestões pra vocês aqui alguns sorvetes veganos que eu já fiz, que também são muito fáceis de fazer. E eu espero que vocês gostem dessa refeição, porque ela é muito boa. O hambúrguer, vocês também podem estar comendo eles puro com limão, como um lanchinho da tarde. Ou pode estar colocando... Pega o pão de hambúrguer, coloca aquele hambúrguer que eu ensinei com a lentilha ou com a leguminosa que você quiser. Coloca uma saladinha ali, uma verdurinha, um queijo vegano e dá pra comer tranquilamente. Então, essa é uma alternativa pra quando você não tiver com proteína em casa ou quiser comer uma comida diferente. É uma forma diferente você tá comendo o seu feijão e o seu arroz. Já tô com o almoço pronto. Aquele arroz que eu fiz com a quinoa. Então, o arroz fica nutritivo, com fibras e mais vitaminas. Umas verduras cozinhadas. Cenoura, batatinha, chuchu, mas você pode adicionar outras como brócolis, couve-flor, enfim. E aqui o nosso hambúrguer. Eu deixei ele bem passado porque eu gosto assim. Então, esse hambúrguer, ele tem aveia. Tem a fruta pão, tem os temperos, tem a lentilha. Então, aqui tá muito nutritivo. E vou provar aqui pra ver como é que tá o gosto. E eu digo a vocês. Eu já provei aqui, gente. Tá muito bom. Tá crocante por fora, macio por dentro. A fruta pão dá um gostinho especial. Dá pra sentir o sabor da lentilha, de todos os temperos aqui. Não parece que tenha aveia, porque a aveia não altera muito o sabor. E é um almoço muito nutritivo. Então, essa é uma ótima opção pra você que tá de dieta, pra você que quer perder peso. Ou que quer manter uma dieta mais saudável, porque isso aqui tá muito bom. Então, não precisa de proteína de origem animal nessa refeição. E ela tá bem completa. Agora eu vou adicionar só um suquinho de limão e uma fruta de sobremesa. Se você quiser sorvete, eu vou deixar alguns links que já tem aqui vídeo no canal onde eu ensino a fazer sorvete pra você comer de sobremesa. O vídeo de hoje é até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative a notificação do sininho, porque o YouTube não tá entregando a notificação pra quem não ativa aquele sininho. E vai comentando aqui embaixo se você quer mais outras sugestões de vídeos ou outras receitas pra que eu possa estar fazendo no futuro. Então, um beijão. Até o próximo vídeo. Valeu! Até o próximo vídeo.